Hoje o programa do leite está aqui no bairro Vila das Palmeiras beneficiando famílias com a entrega do leite e quem falou com a nossa equipe sobre essa ação foi a coordenadora Valéria Brandão A gente está aqui em mais um bairro, aqui na Vila das Palmeiras trazendo leite também para todas essas pessoas que precisam também desse leite desse leite chegar até sua mesa para a merenda dos seus filhos então hoje a gente chegou aqui até o bairro da Vila das Palmeiras trazendo esse leite para essa comunidade aqui de pedreiras Outros bairros vão ser beneficiados também? Agora não, porque agora a gente vai dar uma pequena paradinha no programa mas assim que voltar a gente sim, a gente continua em outros bairros que são carentes que tem o bairro do Matadouro, tem Boiada então tem vários e outros bairros que a gente vai sim focar em fazer essa ação Quantas pessoas mais ou menos são beneficiadas por esse programa? 208 famílias, 10 entidades e hoje também mais essas famílias que estão aqui no bairro precisando desse leite e a gente trouxe até eles Então vocês estão facilitando para que elas não precisem comprar o leite como às vezes é distante, então recebendo leite na porta é muito bom Sim, sim, e também o Natal já está aí tem várias famílias que não tem nem o que dar de comer para seus filhos por conta da crise, por conta da pandemia então hoje esse leite também chega em ajudar essas crianças também, né? Vamos dizer que é o Papai Noel do leite entrega no leite hoje aqui nessa comunidade Papai, é uma coisa mais maravilha que tem no mundo, né? Isso é grande demais, então a gente estava precisando disso aqui hoje Tem agora no merenda, não dá merenda agora Então vai levar para toda a família também? Graças a Deus, amém Está tudo bom, para mim está bom, não tem nada ruim Tudo bom Fala para a gente como é receber o leite na porta de casa Rapaz, para mim é a primeira vez que a gente recebe, né? É bom, muito bom isso Então o senhor está feliz com esse benefício? Feliz, com certeza Está levando leite para toda a família? É, com certeza que é O senhor agradece pela ação da prefeitura? Com certeza Muito bom O senhor fica feliz? Muito A senhora vem buscar? E agradecer A senhora pode agradecer? Tenho cinco netos, a gente só tem que agradecer Tudo que vem de Deus, a gente agradece Muito obrigada, tá? Deus abençoa a todos A senhora está gostando? Ah, demais Eu agradeço muito a Deus A gente tem que pedir Vai levar leite para toda a família? Para toda a família Rapaz, até que ajuda um pouco, viu? Porque às vezes a gente não vai descer lá embaixo Aí a gente já não compra Porque o leiteiro passa cedo Então o dinheiro que a senhora usa para comprar o leite A senhora usa para outros fins, então? A gente tem que comprar, né? A gente tem que se alimentar direitinho Então a senhora agradece a prefeitura por essa ação? A menina, com certeza Entregando na porta o leite? Entregando na porta Porque para a gente comprar leite A gente tem que cedinho lá embaixo E a prefeitura mandando entregar na porta Que maravilha A senhora vai levar para toda a família? É Bom demais, né? Porque a gente precisa E não está tendo dinheiro para comprar A gente ganha aqui na porta, é bom E agora para toda a família vai levar? Para todo mundo, né? Que bom A senhora está feliz? Estou, graças a Deus A senhora está feliz?